A galera pensa muito no imediatismo, tá ligado? Na parada, tipo, eu preciso ganhar... Sabe como faz pra comprar esse boné do Yoda? Mano, o cabelo do Yoda, eu tenho muita vontade de cortar as pontinhas, porque, mano... Cortar as pontinhas assim, ó... Fazer uma hidratação com óleo de coco, cara, o cabelo dele ia ficar muito da hora.